Esta quarta-feira é dia da grandiosa noite das Marchas Antoninas, um dos momentos mais aguardados do ano, em Vila Nova de Famalicão. São 10 as marchas que vão desfilar pelas ruas da cidade, com exibição nos Passos do Conselho. O desfilo começa às 21h15 e a transmissão em direto pode ser acompanhada através das redes sociais e também dos ecrãs gigantes, espalhados pelo centro da cidade. Temos esta oportunidade ao longo do percurso todo, podermos assistir aquilo que é o desfilo e depois também, em determinados pontos, podermos assistir aquilo que acontece aqui neste estrado. Um destes primeiros pontos é exatamente aqui as costas deste palco, onde temos um ecrã gigante, e depois temos dois na zona do centro da cidade, um na Praceta Cupertino de Miranda e o outro na Alameda Dona Maria II. De forma a criar condições para que todos venham às festas antoninas, a Câmara Municipal reforçou os lugares de estacionamento gratuito. Esses lugares adicionais, esses 700 lugares adicionais, espalhados um pouco na periferia aqui deste centro, desta zona aqui mais próxima dos espaços do município, são gratuitos, portanto queremos mesmo que as pessoas possam vir, usufruir de um estacionamento próximo e naturalmente que possam não ter custos na noite de hoje com esse estacionamento. Temos aqui também os divertimentos e a restauração, e portanto há outros sítios onde as pessoas podem, no dia de hoje, poder gastar esse dinheiro e portanto em relação aos parques, eles são de facto gratuitos. Esta noite, Vila Nova de Famolicão é ponto de encontro para milhares de pessoas que escolhem a cidade para viver as marchas antoninas.